Oi pessoal, eu sou a Mari e esse é o canal Marcia Raquel Desenho. No vídeo de hoje eu trouxe o processo de uma aquarela, de um retrato que eu fiz aqui em tempo real com vocês, no vídeo de terça-feira, e vou conversar um pouquinho com vocês. É tanta coisa pra falar que eu nem sei por onde começar. Bom, duas datas importantes estão pra chegar e eu vou falar um pouquinho delas com vocês. A primeira é dia 29, que é meu aniversário, eu vou fazer 28 anos. E eu, ultimamente, ando bem desanimada com os meus aniversários, eu não gosto mais. Eu não sei nem explicar o porquê disso, mas eu não gosto. Eu parei de gostar tem um tempo já e eu sempre me sinto meio angustiada. Alguém aqui se sente assim no dia do aniversário? Deixa aqui nos comentários. Bom, mas bem no dia 29 de abril vai ter um show da Lineker na cidade vizinha aqui, de onde eu moro, né? Que é no interior de São Paulo. E eu sou completamente apaixonada pela Lineker, então eu vou tentar reservar o ingresso pra poder assistir no dia do aniversário. Acho que isso me deixaria um pouco mais animada. Inclusive, a Lineker tem a mesma idade que eu, ela vai fazer 28 anos também. E a segunda data importante, né? É dia 30 de abril, que eu vou me apresentar aqui com o coro que eu participo da minha cidade, que é o Coro Jovem Jacareí. E todo o repertório desse ano é inspirado na obra do Tom Jobim e tá lindo demais, gente. Se você é daqui da minha cidade, não esqueça, dia 30 de abril, no Teatro Ariano Suassuna, às 19 horas. Acho que é importante chegar a uma meia hora, 40 minutos antes pra conseguir pegar o ingresso, que é gratuito. Gente, não repara na pegada do meu gato ali no papel, tá um pouco pra baixo, é o tom do cabelo. Ele simplesmente pisou na tinta e pisou na aquarela. Ele quis assinar o desenho com a pegada dele, certeza. Essa aquarela é a Light Nights, eu acho que é esse o nome, é o White Nights, eu vou deixar na tela pra vocês. E o resultado com ela fica muito bonito. Eu gostei muito dessa aquarela e ela é bem barata em comparação a outras marcas. E eu achei que a textura dela no papel fica bem profissional. Gente, eu tive que vir pra um cômodo aqui com acesso aos meus gatos, porque eles estavam miando e tentando abrir a porta de todas as formas pra poder participar aqui comigo desse momento. Eu ando muito reflexiva e eu tô com vontade de trazer esse meu lado aqui pro canal. Mesmo de fazer pinturas, conversando com vocês, contando histórias. Esses dias eu fiz algo parecido lá na minha outra rede social. Enquanto eu gravava ali o corte de um tapetinho que eu tô fazendo de uma miniatura, que inclusive eu vou postar aqui no canal, eu fui conversando com o pessoal e foi muito legal, assim. Teve bastante interação e acaba que cria aí uma identificação maior, né? Eu gosto disso, como as histórias humanas acabam se conectando, né? De alguma forma. Então deixa aqui nos comentários se você acha que vai ser interessante trazer mais conteúdos, assim, de conversas mesmo, de relatos, histórias. E, gente, foi nesse momento que eu achei que tudo ia dar errado, porque eu passei um amarelo, assim, pra trazer um brilho à pintura e eu acabei não gostando da tonalidade do amarelo que eu passei, né? Eu fiz uma mistura ali com o ocre e o amarelo de cadmium, um pouco de água, mas eu não gostei muito desse tom. Só que depois vai dar certo, vocês vão ver. Ah, eu quero falar pra vocês que eu tô muito feliz de estar conseguindo postar mais aqui no YouTube, que é com certeza a rede social que eu mais amo e que eu mais tenho vontade, assim, mesmo de trabalhar com ela. E eu tenho conseguido postar mais, mesmo muito cansada, né? Com os processos da escola e tudo mais, eu sou professora. E acabo ficando meio exausta, né? Eu sou professora de uma escola integral. Mas eu tenho conseguido aí me esforçar, sentar um pouquinho, pintar e desenhar qualquer coisinha por dia pra conseguir trazer aqui um vídeo shorts, né? Aqueles mais curtos. E também trazer segunda e quinta-feira vídeos longos. Vocês estão gostando desse conteúdo? E tá me incentivando mais a produzir, né? Fazer outras coisas, outros desenhos. E isso é muito gostoso. Ah, é o que faz eu me sentir viva e eu tava sentindo falta de fazer isso com frequência. Eu sempre sinto que eu não tô vivendo quando eu não tô produzindo arte, sabe? Quando eu tô no automático. E essa sensação acaba comigo. Eu acho que talvez esse seja um dos gatilhos, assim, pra eu não tá gostando muito mais dos meus aniversários. Porque eu acabo pensando, assim, nossa, mais um ano passou e eu não consegui fazer ao máximo aquilo que faz eu me sentir viva, sabe? Eu acho que pode ser um pouco disso também. Quem aqui também se incomoda com os hiatos? Seja na arte, sei lá, em qualquer outro tipo de coisa que te faz bem. É muito ruim quando a gente não consegue produzir isso. Acaba sufocando a gente. Acho que todo mundo que nasceu com um olhar mais sensível, assim, mais atento, né? A arte, aos detalhes da vida. Acho que todos nós, assim, nos sentimos sufocados de alguma forma. Quando a gente não tá respirando um pouquinho disso por dia, pelo menos. Depois eu desenhei, né? Fiz a finalização com esse lápis. Que é um lápis carvão que eu comprei. Da Derent. Eu gostei muito dele. Mas ele tem que ser com papel, com a gramatura maior. Se você usar ele numa sulfite. Você vai aí até se incomodar com o som que ele faz. A textura dele não desliza nessas folhas. Tem que ser aí uma gramatura 150 pra mais. E, assim, se eu fosse repetir esse desenho, eu não colocaria o amarelo na pele dela. Só no cabelo. Eu acho que daria um brilho mais legal. Aliás, nem no cabelo eu colocaria. Pra deixar a arte mais fria. Eu gosto. Eu queria que ficasse um pouco mais bucólica, assim. Mais misteriosa. Só que acabou ficando bem brilhosa, assim, né? Com esse tom amarelado. Não ficou ruim. Depois, eu acho que vocês perceberam, né? Que foi equilibrando. Mas eu tinha gostado mais quando ela tava nos tons mais frios. Vale, né? Pra próxima pintura me atentar a isso. Eu sempre falo, né? Que é preciso fazer aí um estudinho de cores e tudo mais. Pra você fazer ali. E tudo ficar ornando. E eu acabo, às vezes, não fazendo isso. Depois desses detalhes, eu gostei bastante. Dessas folhas. Coloca aí nos comentários o que vocês acharam. Ah, e eu amei também que o preto dessa paleta é índigo. Ele é um tom meio azulado, sabe? Meio frio. Tem uns pretos que são mais, assim, quentes, né? Eles têm um fundo meio marrom mesmo. Tem aquele marrom bem escuro, tipo café. E tem um que tem um fundo meio azulado. Eu gosto dos dois. Eu acho que se fosse o preto meio marrom, ia combinar mais com essa coloração amarelada que eu coloquei. Mas, ai, eu gostei muito desse índigo. Eu amo esse tom. E eu acho que ficou bem legal com essas plantinhas, assim, no final. Eu gostei dessa finalização. Eu quero trazer um vídeo aqui no canal desenhando só com esse lápis algumas referências de fotos antigas que eu salvei esses dias. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve aqui pra ver mais conteúdos. Comenta aqui os vídeos que você quer ver. E até o próximo vídeo. Um abração, gente. Até a próxima. E até o próximo vídeo.